Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Maranhão marcou para o dia 28 de fevereiro de 2024 a próxima cerimônia do projeto Casamentos Comunitários, no município de Pedreiras. Foram abertas 200 vagas para casais de baixa renda que moram na cidade. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no período de 1º a 20 de dezembro deste ano, no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAGS. A lista de documentos pode ser consultada no site do Tribunal. Em iniciativa inédita, o Ministério Público de Mato Grosso lançou o curso de formação para conselheiros tutelares na modalidade de ensino à distância. Dividido em 20 módulos, o curso tem aproximadamente 8 horas de duração e conta com um corpo docente formado por membros e servidores do MP Estadual e parceiros. Além das videoaulas, a plataforma é de transmaterial de leitura complementar, modelos de documentos e orientações gerais a título de sugestão para aplicação do treinamento. Os participantes serão certificados pela Escola Institucional. O projeto Vestindo Inclusão do Tribunal de Justiça do Maranhão inaugurou mais um ponto de coleta na sede da Defensoria Pública do Estado. A iniciativa prevê a doação de roupas, calçados e acessórios para pessoas saídas da prisão. Na caixa de coleta instalada no local, podem ser deixadas peças novas ou usadas para o uso de homens e mulheres. O projeto busca promover a reintegração das pessoas saídas do sistema carcerário à sociedade produtiva, dando condições para que possam enfrentar o mercado de trabalho em situação de igualdade, além de reforçar a sua autoestima e identidade profissional. O Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.